Fala galera, PlatinandoGames na área aí, chegando mais uma vez com mais um vídeo da série Call of Duty. Esse é o quinto vídeo, repercussões. Nesse vídeo nós vamos ter três troféus, um relacionado ao jogo e dois específicos da fase. O último, que é a parte das motos, talvez não dê para fazer nesse vídeo, mas caso eu não consiga, eu faço ele separado no próximo. Beleza? Então vamos lá, aperto o X, dá o sim, normal, depois a gente vai fazendo no veterano, separado. Próximo a seado. Despertados, o seu chão. Há dias que nunca esqueceremos. Momentos marcados na memória até as nossas mortes. Onde vocês estavam no dia em que tudo mudou? Há quatro anos, um homem tentou destruir o nosso estilo de vida. Um homem tentou mergulhar o mundo na escuridão. Parecia que jamais encontraríamos um jeito de voltar. Mas nós conseguimos, juntos. Quando estavam vulneráveis, lhes demos a nossa força. Quando estavam doentes, lhes entregamos a cura. Quando estavam no caos, trouxemos-lhes a ordem. Estabilidade. Segurança. Uma chance de recomeçar. Quem somos? Somos o caminho. Bem-vindo a Detroit. Dois milhões e meio de pessoas em acampamentos como este. É foda. Mas eles têm comida, água e segurança. Cortesia de Atlas. A KVA teve a coragem de se mudar para o terreno ao lado. Porra! Caralho de pau, né, gente? Morando ao lado do inimigo. Você está fodido. 22 dias seguidos, a KVA não descansa. E nós também não. Entendido. Eles iam começar a mudar as pessoas no mês que vem. Então a KVA apareceu. E está tudo bloqueado. Estão protegendo o nosso alvo. Ainda estamos de olho nele? Doutor Pierre Denois. No hospital no centro. Está verde. Quatro anos correndo atrás do Hades. E o braço direito dele bate a nossa porta? Caralho. Começo, né? Bem tranquilo, bem sossegado. Como os demais, né? Lembre-se, um pacote por setor. Um instante, capitão. Realizando varredura. Aguarde. Pensou, hein? Um dia chegar assim? É. Uma cidade vazia, sem polícia ou testemunhas. É um bom lugar para esconder algo ou alguém. Limpo. Boa sorte lá. Bom, aqui, como eu falei no começo do vídeo. Temos um troféu. Que está relacionado a essas motos. Lá na última parte do jogo, temos que subir na moto e fugir sem bater, sem levar um tiro, nem nada. Então, é meio complicado pilotar essa motinha aqui. Motinha, motona. Treco, voador aqui. Então, caso eu não consiga fazer na missão, eu vou me esforçar para fazer na missão, né? Mas caso eu não consiga, eu faço ele separado e posto só o vídeo do trecho final. Lembre-se, só captura. Precisamos dele para achar o wait. Entendido. Câmbio de giligo. Nome e número de ordem. Gideon, ordem 5527. Espere. Tenho quatro agentes em mortos vindo. Ordem de missão 5527. Certo. Disse ouro. Abre. Profit, Bravo 2-1, passando linha de fase delta. Fiquem atentos. Não acredito que seja detrói, né? Não mudou tanto assim. Ponto de vinculação adiante, 12 horas. Profit, Bravo 2-1 no ponto de vinculação. Aguarde. Aguardando, 2-1. É, por enquanto... Só a historinha. Detectando o movimento noroeste, 100 metros da sua posição. Vamos manter os olhos abertos. Bora, Gideão, bora, filho, bora Bora, que eu já olhei tudo, não tem ninguém, não pode vir, tô sossegado Profit, estamos no ponto azul, atravessando a escola Entendido, estamos rastreando Puta, que susto Tchau 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 Ah, caralho Joker, tenho corpos, parece uma equipe de limpeza, faltam trajes de proteção, trate todas as unidades de limpeza com inimigas Entendido Se a KVA estiver operando disfarçada, pode haver mais deles do que achávamos Mitchell, a porta Subindo as escadas Bem parada essa fase, né, gente, bem Bem light Por enquanto, né, vamos ver lá na frente Por aqui Bom aqui, pessoal Nós estamos chegando perto de um item, que é um computador Intel Se não a gente estiver enganado Vai pra cima ou eu zerro ela Devagarinho Devagar, devagarinho Calma Calma Aqui, pessoal Aqui já tem um Intel Aqui, ó Quando, quando cair Já vem, ó, segura Intel Uma, uma Intel coletada Já coletamos 13 Das 45 que tem no jogo Aqui é esperal Ele vai desligar o registro Aí ele vai trocar A lâmpada pro lado de lá A lanterna, né, lâmpada E a gente passa Já era Aí tem outro aqui Vamos embora Atrás dele Aí ele vai sair correndo Quer ver? Ó Opa Pinsando aí Toma De uma pedrada Pra cá Espera Receba ele bem Aqui também, né Aqui também, pessoal Descendo aqui, ó Aqui tem outro Intel Aqui dentro Na frente, ó Duas Intel Marca todo mundo Torce pra esses cachorros chatos Mata os caras de cima E vamos tentar fazer um troféu aqui Agora Nessa, nessa parte É Era pra fazer um troféu aqui, né Mas Vamos tentar fazer Um na frente Joga uma granada de novo Marca Pega a porta E vamos lá Naquele ali, ó Chegar por trás dele Ó, não deu pra fazer Corre Ah, cachorro chato Tem que fazer um troféu aqui Senão a gente vai ter que fazer um Pegar essa porta aqui Vamos lá Vamos rebentar ele na portada Beleza? Pegamos Pegamos Aqui já era Matuda do Mundial A Gideon também não espera nada Beleza? Beleza? Então já pegamos um troféu aqui Joker Preciso de um relatório Traga o médico Estamos no ponto A boa vez Tenho cabeado Toda parte Ataque à vontade Estamos chegando É bom sempre ficar perto Dessas caixas de munição Que aí dá pra Que isso Uma tartaruga ninja Tem que fazer Ah, não acredito que eu morri em cima da granada. Os caras da zoeira, viu, mano. Essa é a hora também de acabar a munição. Ah, não acredito que eu morri em cima. Sempre que der, pessoal, vocês usem um overdrive. Porque aí, na hora que bater a pontuação limite para matar os inimigos, já vai pegar o troféu. Isso aqui deve estar bem próximo já. Lá estão eles. Vamos indo. Faz 12 horas. Traga um médico aqui. Médico. Precisamos de um médico. Estatus do doutor. O rastreador biométrico o achou. Ainda no hospital. Ótimo. Precisamos sair de X. Avante. Não temos cobertura nesta rua, chefe. O veículo. Essa é a nossa cobertura. É só uma porrada. O cara vai começar a acertar. Você para. Vê onde está o... Vou dar mais 12 horas. Homem ferido. Olha aí, system! Go legal! Por que você está fazendo? Vamos abolar! Homem ferido. Decarregando! Nossa, quase morri Tá chato esse pedaço aqui Eita Aqui pessoal Deixa eu ver Aqui eu acho que tem uma intel também É aqui mesmo Aqui ó Entra aqui A intel lá Beleza Pegamos 3 A fase nós já pegamos Inimigos sem cobertura Homem ferido Vamos Homem ferido Voltar faz hora Homem ferido Inimigo sem cobertura É agora Mitchell acerte a porta Close up Toma Massagem no maxilar Não vou falar Isso é o que todos dias Dizem Logo antes dos berros começarem Acha que isso muda alguma coisa? Você não faz ideia do que ele é capaz Somos todos homens mortos Hoje não Então Em saque leva Com gosto Mitchell comigo Com gosto Com gosto Com gosto Com gosto Com gosto Com Parte Com move ride Com Com sem Feje Com Com Caso Forças reacionadas a caminho. Daremos cobertura. Leve o doutor e saia enquanto puder. Gosto de saber quem cuida a minha retaguarda, parceiro. Isso é secreto, parceiro. Tenho certeza de que está ok com isso, chefe? Não sei se temos escolha. Aqui é o trofé que eu falei, pessoal. É o de tentar terminar a fase sem bater. Vamos lá, vou tentar fazer ele num vídeo só. Vai ficar mais bonitinho também. Se ver que está ficando difícil, volta antes do checkpoint. Pois é, nós passamos no checkpoint. Dois... Vamos lá. Torcei para dar tudo certo. Já acertou. Então, último ponto de verificação. Cuidado! Aqui é a parte mais difícil. Ai, no último pedaço eu acabei batendo. Será que deu certo? Ah, não deu. Ah, não deu. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou fazer o vídeo separado do troféu da moto, tá? Vocês podem ver que tem ali, ó. Pontos de melhoria tem 14. Então, vamos usar já. Eu tenho esse monte de ponto, porque eu estou fazendo a campanha no veterano já. Tá, então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. Se gostou, como eu sei que vocês gostaram, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.